Eu gostaria que o senhor pudesse, vereador, investigar isso, vereador. Oi? Eu gostaria que o senhor pudesse investigar isso. O senhor pode fazer isso? Com certeza. Inclusive, eu quero que você me passa mais essas informações para me empoderar tudo. Mas, vereador, só essa que já foi para o ar já não comprova algo ilícito? Já não é o suficiente, vereador? O que o senhor pode fazer? Olha, o senhor... Aí você passa para mim... O senhor poderia fazer o seguinte, vereador. O senhor convoca a sociedade justamente em uma sessão para ir na Câmara e tratar desse assunto. O senhor vai ouvir muitos relatos de muitas mães, principalmente nesse início de ano, referente a situações semelhantes, vereador. Isso está acontecendo e é grave, vereador. Isso é grave. Eu vou levar ao conhecimento do senhor. A diretora... Isso é gravíssimo. Isso não é grave. É gravíssimo. Que bom que o senhor pensa assim. É uma descomprência, então. Que bom que o senhor pensa assim. Uma investigação a fundo nesse tempo. Que bom que o senhor pensa assim. Outras informações me chegaram, referente principalmente a essa administração aí. Eu não vou lhe expor mais nada. A denúncia nossa foi referente àquela situação na creche Nossa Senhora da Guia. Portanto, encerro por aqui. Agora, eu levo ao conhecimento do senhor que a minha preocupação foi o seguinte. A diretora de Nair, ela resolveu me processar criminalmente, alegando que eu invadi a unidade, tá, vereador? Só para o senhor ter esse entendimento. Por quê? É, na verdade, a inversão de valores que aconteceu. Ela não se preocupou, na verdade, em apurar os fatos. Ela está, na verdade, se preocupando em quê? Eu vou dar um exemplo aqui, vereador. Vou dar um exemplo. Se o senhor se coloca no lugar dela, se o senhor fosse diretor de uma creche e chegasse uma denúncia referente à venda de vaga na creche que o senhor é diretor, o senhor iria fazer o quê? O senhor não iria buscar informação? Investigar, saber quem que está vendendo. Perfeitamente, vereador. E que iria passar o servidor de momento que for servidor. Perfeitamente. Agora, automaticamente, se o senhor processasse o jornalista que fez a matéria, iria entender que o senhor é conivente, vereador. É isso que eu quero que o senhor entenda. Com certeza. Eu preciso muito desse empenho do senhor. Na verdade, quando falo eu, em primeira pessoa, na verdade, eu quero falar exatamente do cidadão de Varzegrande, das mães, dos pais aí. Porque essa briga, vereador, é por eles. Eu não tenho filho matriculado em CMEI em Varzegrande, não. Mas exatamente são essas mães que votam em vocês aí, principalmente nesse ano. São elas que irão eleger ou, principalmente, vão descartar vocês nesse ano. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem investigar isso. Quando é que tem sessão na Câmara de Vereadores? É hoje? Terça-feira. Terça, só terça. Às 19 horas? Não, às 8 horas da manhã. Às 8 da manhã. Vereador, então, por gentileza, eu gostaria muito que o senhor, na terça-feira, às 8 horas da manhã, na sessão, o senhor pudesse abordar esse assunto. É sério. Se, de preferência, o senhor pudesse também convocar o próprio secretário Silvio Fidelis. E, se possível, a diretora Denaí para prestar esclarecimentos referentes a esse caso na tribuna. É importante. É importante, vereador. Olha, vereador, o que eu quero exatamente é que o senhor faça isso. Porque, se eu for falar para o senhor das mensagens que está chegando no nosso WhatsApp aqui, é principalmente do descrédito do trabalho de vocês. E não é isso que eu quero que vocês façam para a sociedade. Principalmente para quem mora aí em Varzé Grande, tá? Eu quero exatamente reverter a situação aqui. A Câmara hoje, eu posso falar por um todo, eu como presidente, Arthur. Eu que fui funcionário da Câmara, eu acompanho aí. É meu primeiro mandato como vereador. e estou à frente da Câmara, que é uma Câmara combatente. É uma Câmara que tem feito o seu trabalho. E vamos aí propor lá e colocar aí no plenário para fazer uma votação. Quem sabe, seria até uma CPI. Perfeitamente. É isso que eu queria ouvir do senhor. E nós iremos acompanhar, tá, vereador? Na segunda-feira e na terça, a gente volta a se falar referente a esse caso. Eu agradeço mais uma vez, tá? Varzé Grande, um abraço. Um abraço, bom dia. Quer briga? Quer briga, diretora? Então bora, começou o jogo. Vou para o intervalo e volto já.